Aqui é a Santa Isabel, o início da Santa Isabel, acompanhando a outra canoa da frente que tem o braço. Um andar estreito e profundo, cheio de pedra, pessoas pescando aqui. Vamos lá, olha a altura que despenca. A coisa aqui é feia mesmo, mas a Maria tem razão de ficar com medo. Ah, chuva. Acho que choveu aqui na cana, eu vou passar a minha camisa aqui e vou limpar. Agora deu uma melhorada. A situação de motorista está meio devagar. Aqui tem que ter uma certa velocidade para o barco poder acompanhar, para poder ser dirigido, para poder obedecer o leite. Vamos embora, gente. Ah, Santa Isabel, empurra a gente aí. Vamos lá. A motorista da canoa da frente está convidando para aproximar. Tudo bem. Agora, canal estreito, torto ouro. Pedra e rolo. A velocidade da água é bem alta. O meu piloto tinha que acompanhar exatamente onde a outra canoa passa, mas ele parece que não sabe fazer isso. E também tem o problema do torto da canoa que pesa muito, o vento desequilibra muito a canoa. Está ventando bastante. Ainda tem a velocidade do barco que vai de volta ao vento do sul da brisa. Então, somos dois, aprende muito o pós-teto e às vezes joga para um lado. Mais gente pescando ali. Mais gente pescando ali. A maioria dos pesquisadores profissionais que vêm aqui tirar o sul para vender. Então, vamos lá. Vamos deslocar. Vamos rompendo a Santa Isabel. Aí, mais outra queda da água. Vamos ver para onde que a gente passa. Olha lá, vamos lá. Olha aqui a velocidade da água. A velocidade da água aumenta. A curva para a direita. Motor. Range. Rouge. E ruma. E eu aqui, com essa maquina na mão. É filmar essas coisas. Parece que tem o ônibus que não quer obedecer a ele. Olha ali, olha como está sendo. a água correndo aqui, sempre gente pescando, deve ter muito peixe aqui também né, muito jaú, vamo lá, agora parece que vai acalmar um pouco, vou até tomar um golinho da pinguinha aqui para comemorar os pedaços, vamo, acabou, batei 4 minutos e meio, mas antes só, os adeus já estão lá, olha, é pedra sobre pedra, é muita pedra com um pouco de água, quer dizer, esse pouco de água deve ser profundo, porque o anaguai é de mil metros, dois mil metros, você passa para, dessas gargantas aqui de um milagre de 50 metros, uma coisa assim, qualquer coisa a mais, então a velocidade da água e a propriedade, só pode ser crédito, né, essa velocidade somada com a velocidade do barco, é, dá um rendimento das viagens, a água superior, olha o nome, outra corredeira aqui, vamo lá, vamo lá, vamo lá, Santa Isabel, aqui é a bichona, eu passei de lado, o piloto não obedeceu ao rom que eu prático, deu, eu sou meio de fora, se tem uma pedra, ele pega ela, agora a coisa lá embaixo parece que é mais feia, tem que passar exatamente onde o outro passar, porque, ah, como é que a cara tá pulando aqui ó, vamo lá, vamo lá, vamo lá, olha, mas ele é bom, ele sabe pilotar, olha a corredeira, olha aqui onde nós vamos passar, olha que corredeira, ela corre para um lado, corre para o outro, pula para cima, pula para um lado, pula para o outro, e a canoa vai, vamo embora, passou, ei, Santa Isabel, vamo embora, vamo embora, ajuda aí, empurra, Aqui tem cada rebojo aqui que deu beleza, o Leite Moraes tinha razão, eu estava falando 50, 60 metros, tem lugar aqui que parece que é menos, tá vendo? 30, aqui ó, aqui tem 30 metros, você viu o Araguaia de 2.000 metros passar em 30, imagina onde é que eu vim parar, parar nesse parar, mas vamos embora, a canoa da frente, pilotada com muita experiência, com muita prática, pelo nosso prático, mas bora, está chamando, está convidando, dando funcional com o braço lá, que é para chegar mais perto, certamente tem umas corredeiras feias ali na frente, esse é esse, eu tenho 8 pilotos, e o meu piloto não acompanha mesmo o trilho do outro, agora sim, agora foi para trás, isso, está passando pela São Miguel, bem apertadinho, a coisa, a coisa estava bem veloz lá, São Miguel, mas agora no Santo Isabel tem mais, eu já sabia disso, o que eu queria mesmo era passar no Santo Isabel, ver o que é que o Santo Isabel tem, tem de bom, é isso, vai ajudar a gente a empurrar, a gente passar aqui, essa canoinha, olha lá, estava o Paradine e o Coutinho, o Coutinho eu estou aqui, qualquer coisa, nós ganhamos o Isopor, né, e damos uma andadinha para lá das pedras, aí fiquei esperando, dias hoje não andar, uma boa para socorrer, mas tem nada não, não vamos afragar a bosta nenhuma não, vamos embora, olha lá, deu uma acalmadinha agora, na água pulou ali na frente, nós vamos rompendo o Santo Isabel, ó, o danado, até os andorinhas estão aqui beirando a gente, quero mostrar o caminho, parece, a canoinha, a dernou de um lado, a dernou do outro, passou um bigol aqui na frente, parece um fuzil, a vocês vão ver, olha, mais água espumando ali na frente, o danado vai descendo, vocês viram, agora é soma na frente da gente.